Oi, eu sou a Carla de Fierro, psicóloga do esporte, e esse é o Endorfina Podcast. Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que, assim, o fato da gente ter falado muito sobre saúde mental veio pra ficar. Agora, esse é um espaço que a gente cavou e tá instituído, que é cuidar da saúde mental do atleta. Já há bastante tempo, a psicologia já tá aí como, já é uma realidade dentro da equipe multidisciplinar. dos nossos medalhistas, a gente tinha, assim, três que não tem um psicólogo na equipe, entendeu? O Isaquias é um dele. A maioria tem o seu psicólogo na equipe, como tem o seu preparador físico, o seu fisioterapeuta, o seu médico, né? E eu acho que aí vai entrar o desafio cada vez mais de nós psicólogos nos aperfeiçoarmos em técnicas, estratégias, equipamentos, usos de tecnologia pra gente ajudar o atleta, tanto a prevenir esse quebrar mental, quanto pra proporcionar uma otimização de performance mental. Eu acho que sim, com certeza, né? Tá muito claro os atletas todos, e não só são os atletas, né? São os treinadores, eles querem muito um psicólogo. Exato, todo mundo precisa, é. Claro, o treinador quer um psicólogo pra ajudar ele e pra também, em situações necessárias, dar apoio pra ele, porque o meu papel não é só com o atleta, né? Na pandemia, os treinadores sofreram em dobro. Teve atleta que foi o maior alívio, nossa, graças a Deus, vou poder descansar. Os treinadores, nossa, eles ficaram muito ansiosos, quebrou toda uma rotina, um planejamento, eles ficaram sem... Então, assim, teve um impacto importante no treinador. Então, muito do trabalho do psicólogo também é ajudar a dar equilíbrio, né? Pra esse treinador que enfrenta todos os processos da competição também. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau.